Boa noite a todos Eu gostaria de saudar todos os vereadores E os colegas da nossa categoria Que está aqui, parabenizar pelo dia de amanhã É o dia do professor Não está na pauta, mas eu posso Parabenizá-los pelo dia de amanhã Dia do professor Todo mundo aqui que está em sala de aula Sabe como é bom E ao mesmo tempo Sofrer da nossa profissão Bom, nosso objetivo aqui hoje São dois convites O principal é reforçar o convite Da audiência pública Que a gente esteve aqui de manhã Não sei se vocês já tiveram conhecimento A audiência acontecerá Sexta-feira, dia 18 Às 5 horas da tarde Às 17 horas No convite está em 15 Mas mudou Com a alteração será às 17 No castelo Armorial Com a presença do deputado federal Fernando Rodolfo O qual nós tivemos o prazer de conhecer E muito bom Porque ele abraçou a nossa causa Está aí lutando pela nossa classe E vai ser um momento muito bom Para esclarecer algumas dúvidas Para aqueles que ainda não compreendem Aqueles que não acompanham É porque existem muitas versões da situação E é interessante Porque assim Nós fizemos o convite para a sociedade inteira De Belmonte Nós convidamos o primeiro lugar O prefeito Porque é muito importante a presença dele Nós precisamos da presença dele Nesse momento Os vereadores também É muito importante que vocês estejam lá conosco Nesse momento Nos apoiando E os demais Órgãos, associações ONGs E toda a sociedade belmonte Porque a gente entende que quando Um professor está na luta Eu acredito que essa luta é de todos Porque todo mundo tem um parente Um primo, uma filha Um sobrinho, um vizinho Um cliente Porque a gente também convidou as empresas O comércio Porque sempre tem um cliente Que você torce pelo seu cliente E todo mundo está torcendo por isso A sociedade inteira está torcendo por isso Então a gente convidou todo mundo Porque a gente entende que é um assunto Que diz respeito a todo mundo Mas a gente também Quer reforçar o convite Para a festa do sindicalizado Que é a festa do funcionário público Que vocês também receberam Nós fazemos questão da presença de todos vocês Certo? Fazemos questão que vocês comemorem A gente se vê conosco Que acontecerá no próximo 26 Na Chaca de Lala Todo mundo já está com convite também E aguardamos ansiosamente Por essa audiência E contamos com a presença de todos Que receberam convites Assim como a de vocês Que é muito importante para nós Obrigada E aí E aí